A Polícia Técnica Científica fez no final de semana a reconstituição de um acidente que ocorreu no mês de agosto de 2010, quando um homem foi atropelado na Vila São José, entre as avenidas Bernardo, Saião e Nelson de Castro. Na ocasião, o autor do atropelamento só se apresentou à Polícia Civil uma semana depois. Fábio Lopes Vieira havia fugido do local sem prestar socorro a Manuel Feliciano da Silva, de 61 anos, que morreu posteriormente após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Santino de Amorim, que o transferiu para o ANA, Hospital de Urgência de Anápolis. Agora, passados seis meses, o resultado da perícia será decisivo para os esclarecimentos definitivos dos fatos. Ainda não há um prazo para a divulgação dos laudos, mas, de praxe, devem ficar prontos em 30 dias.